Tá descendo, tá subindo, tá parando, tá dançando, a coisa que ninguém tá ver Entrando na pista, sentindo o beat, quem fez é o DJ, teu é Sente esse flow, sente esse beat, poporo, é bem, é Poporo, a dança do poporo Poporo, a dança do poporo Poporo, a dança do poporo Poporo, a dança do poporo